Música Nós vemos aqui no fundo plantar a semente e tentar que ela cresça para os agricultores da região perceberem o potencial que têm aqui, especialmente na criação do centeio e no trigo barbela, percebemos que as novas tendências de consumo vão nessa lógica, perceber que existem apoios dirigidos no âmbito do novo PEPAC e para os agricultores perceberem que isto pode ser uma alternativa, que pode ter rentabilidade e pode ser interessante voltar a produzir cereais. Eu não esqueço, como disse, que Bragança Distrito foi, há muitos anos atrás, o quarto maior produtor de trigo de Portugal e o primeiro produtor nacional de centeio. Não é irrelevante isto, que já foi feito há 30 anos, é possível voltar de novo a fazer igual. Agora um pouquinho mais difícil, por grande parte as parcerias de treino já foram ocupadas por castanheiros, mas ainda há terra adável disponível e, portanto, o que esperamos é que esta iniciativa galvanize os agricultores, comecem a discutirem de si, comecem a ver que há uma nova oportunidade se, e só se, naturalmente os apoios a disponibilizar pela União Europeia e naturalmente pelo Governo Português justificarem economicamente o retomar da cultura serilífera nesta região. É importante que reflitamos sobre este assunto e que comecemos a pensar que nós temos de ser autossuficientes. E este é um estímulo já hoje, que aqui foi dado, e um pequeno passo, acho eu, para conseguirmos começar a pensar que no futuro, se eventualmente aquilo que hoje é a grande fonte de rendimento do nosso território, que é a castanha, começar a dar sinais de alguma fraqueza ao nível da produção, que possamos ter aqui uma alternativa, uma vez que o nosso cereal era altíssima atualidade, nomeadamente o centeio. Os agricultores têm que se unir naquilo que seja um agrupamento de produtores de cereais, até por qualquer tipologia de ajuda que vem agora no novo quadro, no novo PEPAC, tem que vir sempre através das organizações de produtores reconhecidas. E, portanto, este é logo o primeiro desafio, o primeiro reto, é criarmos nesta zona, e com, obviamente, a direcção jornal disposta a ajudar, é criarmos uma organização de produtores reconhecida. Os institutos, como é o Instituto Politécnico, é onde estes assuntos têm que ser debatidos, porque a utilização das novas tecnologias vai ter que ser trazida para a estratégia dos cereais. Alguém aqui no Nordeste de Portugal fez ou sabe o que é a sementeira direta? Então, os cientistas têm que explicar aos agricultores o que é a sementeira direta, que é para beneficiar o solo, aquilo que foi ali dito, que nós precisamos de aumentar a capacidade da matéria orgânica. Precisamos de introduzir regadio? Muito provavelmente sim. Não é para fazer só cereais, é para integrar os cereais numa rotação em que há outras culturas que também beneficiam desse regadio. E, portanto, temos que dar as mãos a quem estuda, temos que dar as mãos a quem sabe e criar, pedir aos agricultores e motivar os agricultores para que entrem num processo de renovação da forma de fazer agricultura entre as montes. Esta jornada que fizemos aqui, juntamente com as associações de agricultores, participada desta forma tão dinâmica a nível nacional, mas sobretudo com os agricultores da nossa região a colocarem os seus problemas, foi particularmente gratificante. E, portanto, nasceram daqui perspetivas de aprofundar também esta possibilidade que existe aqui nos cereais, mas que, mais uma vez, para aproveitar esta oportunidade e para a lançar, é preciso muito conhecimento, é preciso investigação científica e é preciso fazê-lo nesta relação próxima com os agricultores. Portanto, foi isso que estivemos aqui a construir nesta jornada. Com muito sucesso, ficámos muito felizes com a participação dos agricultores nela e com todo este envolvimento que o possibilitou.